Mais cinema verdade Mais cinema verdade e mais cinema verdade Aqui já é meu lugar de costume Já é o terceiro cinema verdade aqui Padre Joaquim Perlecionou sobre os profetas E o destino dos profetas Serem matados Como Cristo, como João Era fazer os embargos sobre a vida de João Morte matada Como muitos cristãos hoje em dia Morte matada Uma rede de morte matada E estar pronto a dar o sangue Como se canta na O nosso encanto sempre serás Na canção salada do coração Coração santo Tu reinarás O nosso encanto sempre serás O nosso sangue que teremos Se caso for disso Só é amigo quem dá a vida pelo amigo É vida pelo amigo A maior prova de amor Dar vida pelo amigo A maior prova de amor do que dar a vida pelo amigo Estar disposto a ter uma cura A dar vida pelo amigo E o amigo tem um nome Já não se sabido Um nome baldito Um nome banido Um nome salvador Um nome que é força Um nome que é poder Um nome que é alegria Um nome Um nome Um nome censurado Um nome banido Um nome anulado E um nome vitorioso E um nome vitorioso Jesus Cristo Jesus o Cristo Um ungido O que é que eu soube hoje Ontem fui cá O que ontem foi Foi creme de Creme de cenoura Que eu comi como uma taça de vinho Muito bonita Uma taça linda Foi primeiro a negrinha Depois foi a meirinha E hoje é outra vez a meirinha Serviços de morado Meu bastão Meus óculos Minha máquina Meus cigarros Por mal dos meus pecados Em minha disposição Até agora A reunião das sextas-feiras Do grupo chamado Senhoria da Conceição É o grupo das sextas-feiras A esta hora em Setúbal O Gomes e a São E a Cristina e a Diolinda E o Francisco E muitos mais O Paulo E outros E a Cristina Ani A Cristina Portuguesa A Cristina Brasileira Etc Elas estão louvando Com a adoração Primeira sexta-feira do mês A adoração Se não estivesse daqui Estava lá Agora não posso estar aqui E lá Isso é com o Santo Antônio Isso é com o Santo Antônio A ubiquidade É com o Santo Antônio O Santo Antônio A minha perdidação O Santo Antônio As moças E das bilhas E dos achados E dos perdidos E dos sermonários E da ubiquidade Porque brincava com o menino na cela Tinha uma brincadeira curiosa, era um menino extraordinário, era um menino susto, era um menino susto, procurar, continuar a procurar um piolho estrelinha na cabeça arraxada da menina susto. Essa era lembrou-me do menino susto, do menino susto da, ah, que bem da sopa, esta parece que foi igualada aos dias, eu gosto muito, o menino susto do convento susto, tem a cabeça arraxada, é um menino susto bonito, e o convento susto do boitá que é lindice, onde se levam os italianos, um rito, um rito greco, greco-alatino, não sei o que lhe chamam dele. Talvez o Maurícias ia lá para o frado Maurícias, ai ai, e eu também lá ia, quando podia, às 9 da manhã, de domingo, doménica. Bem, vamos comer, já não nos falta muito, já temos comida, temos saúde, temos comida, somos privilegiados, somos excepcionais, excepcionalmente privilegiados. Quem tiver saúde, hoje é doente, é um anormal, pelo menos, que o mundo está doente. Quem tiver saúde, é grande doença de ter saúde, é grande doença de ter saúde. Bem, aqui estou a falar com os meus vantagens, para quem me quiser, óbvio. Ai, isso é depois. Terminamos a visa ria... Tchau. Tchau. Tchau.